Fala galera de Youtube, aqui é o Rafael Lopes e hoje eu vou gravar um vídeo do canal mostrando como é que estão minhas plantas depois de alguns meses e pronto, alguns resultados e contos e paz. É isso aí galera, minhas plantas deram uma diferenciada e cresceram um pouco mais e estão mais bonitas e mais fortificadas. Eu vou começar por uma planta que eu achei no meio da rua e salvei ela, que ela ia se destruir, ela ia secar até a morte. Esse aqui é um couve-flor, couve-manteiga, pé de couve-manteiga. Eu peguei mais um sentido para quando eu colher, eu botar para os meus pássaros, que todos gostam de couve. Ele está um pouco caído, não sei o que está acontecendo com ele. E aqui está o pezinho de erva doce, como vocês podem ver, a erva doce é esse daqui. Erva doce, e logo assim eu fiz uma divisãozinha, mas depois eu terminei jogando camomila e tudo que é canto aqui. Essas pequenas plantas são tudo camomila. Essa aqui, eu não sei se é camomila, que ela nasceu quando eu plantei camomila. Nasceu essa daqui. Está bem bonita. Todos os pés de camomila nascem ao redor. Aqui, essa daqui é o pé de alerquim. Alerquim, que está já mostrando um bom resultado. Ele está crescendo, não muito, cresceu pouco. Mas assim, só observando, ele está um pouco melhor. Agora, o hortelã, ele está muito lindo, o hortelã. Ele deu uma diferenciada, ele encheu mais. Como ele está, grandão? Que cheiroso, está tão cheiroso. Olha como ele está bonito. Olha, está muito bonito. Salvo de palmas. Esse aqui é o painço, conhecido como ração de bolinha para pássaros. Como vocês podem ver, ele cresceu muito. Esses do meio são o painço comum. Esses aqui são o painço do prego. Que já está... Eita, câmera ruim. Vocês podem ver, tem umas bolinhas, está vendo? Eu não sei se isso aí já é o painço que vai começar a aquecer. Não sei. Aqui está o meu capim santo e o girassol. Que eu botei tudo junto. Capim santo é esse daqui do meio. Esse é o capim santo. Pode ver aqui, olha. É o do meio. O girassol são esses daqui, grandão. Que eu botei três girassols. Aqui. Um girassol aqui. Outro girassol aqui. Aqui, olha. A raiz dele. E outro girassol aqui atrás. Esse daqui. E o capim santo está crescendo. Foi porque eu retirei um pouquinho de folha. Que eu fui fazer um chá para mim. Que eu estava um pouco doente. Eu fiz um cházinho para ver se dá uma melhorada. E melhorei que esse chá é muito gostoso. Muito bom! Isso aí é minhas plantas, galera. Quando obter mais resultados, vou mostrar para vocês. Como é que elas vão estar. Agora, com vocês, imagens aéreas da trajetória da floresta amazônica. E aí galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E pronto. E aí E aí E aí Tchau.